Vou provar o pesto. Pesto, pra quem não sabe, é um molho à base de manjericão, alho, queijo e castanhas, tá? Tudo batido no lixificador com bastante azeite. Esse azeite por cima, ele estar cheio de azeite até em cima ajuda a aumentar a conservação desse produto, tá? Se ele não tivesse bem coberto de azeite, ele provavelmente estaria estragando, não pode ficar pra fora do azeite. Ele faz um tamponamento. O que faz o azeite? O azeite faz um tamponamento. Por isso sempre que eu vou fazer uma pimenta em conserva, vou fazer um chimichurri fresco, vou fazer um pesto, eu tenho que cobrir de óleo. Porque o óleo evita o contato do ar com a folha, com a erva, que vai fazer um processo de estragar aquilo, né? Então, esse, ele tá correto se ele estarem, tá coberto do azeite, tá? Rúcula. Ah, é um pesto de rúcula, eu achei que fosse de manjericão. Então, pesto de rúcula, então não é, ele vai manjericão, Bruno? Vamos descobrir agora se vai. Eu posso ler aqui pra gente, tá? Azeite extra virgem, rúcula, queijo parmesão, castanho de caju, alho, sal e esse do alto. Obrigado. Obrigado.